Fala, galera! Dessa vez eu trago pra vocês este fone de ouvido da marca Basils, em Coq Music. Vocês estão vendo aqui, é o modelo W04 Pro True Wireless Earphone. São fones, assim, bastante justos pelo preço que eles são cobrados, então, cara, é um foninho que pode te satisfazer. E no mais, é um AirPods preto, cara. Olha isso aqui na câmera de cima. Que isso, cara? Olha isso, olha isso. Isso aqui é um AirPods preto. Pode ser, não parece? É, é um AirPods preto, cara. Se liga aí na minha análise logo após a vinheta. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Já estou utilizando esses fones aqui. Na verdade, eu já tenho ele há algumas semanas, então, eu não utilizo direto, até porque eu prefiro usar caixas de som aqui no estúdio. Eu não estou saindo pra correr, não estou saindo na academia, então, eu estou utilizando muito pouco fone de ouvido. No mais, eu tenho também os AirPods rosas. Já fiz um vídeo sobre eles, lancei azul também. Tenho os AirPods tradicionais, tanto 1 quanto 2. Esse aqui é o de segunda geração, sem o carregamento sem fio. Então, esses aqui, ó, são os originais. Até aparece aqui, ó, não são seus AirPods. A gente vai ver as semelhanças desses AirPods pretos com eles. Ok, vamos lá. Vamos tirar aqui da caixinha só pra demonstrar uma vez mais. Aliás, ele não sai da caixinha com facilidade, ó. Então, isso aqui é interessante, né? Tá aqui e, ó, você pôs. Já era. Igualzinho AirPods, cara. Opa, agora deu uma travada, né? Mas, igualzinho. Acho muito massa. Só pra vocês verem aí no detalhe, né? Realmente, eles são fones bonitos, cara. Ele é fosco nessa parte, um pouco mais brilhante, onde fica dentro da orelha, na parte interna. E nós já vamos falar sobre o som, que é o que realmente importa. Mas eles são bem bonitos, bem diferentes. Gente, a Apple podia soltar uma cor dessa daqui, né? Por que não, né? Eu não vou fazer o unboxing, porque não faz sentido fazer unboxing de fone de ouvido. Eu já queria trazer uma experiência sonora, depois de escutar várias e várias músicas. Então, vamos lá. Essa aqui é a caixinha dele. Entre os recursos principais, nós temos a troca automática. Na verdade, ele conecta um fone com o outro, né? Ou seja, um par com o outro automático. Igual todos os outros fones True Wireless. Tem suporte a carregamento sem fio. Isso é bastante interessante. E tem a função de Double Tap. Ou seja, você dá um toque duplo, ele executa alguma função. Isso é bem bacana. Mas meio que só funciona para Android. Como eu estou usando iPhone aqui, eu não consigo configurar isso daí. Então, toda vez ativa Siri. E eu acho isso um quanto chato, porque eu não gosto dessa assistente pessoal. No mais, tem certificação IP54, né? Falando que ele não é a prova da água, mas é a prova de respingos. Outras coisas, a prova de poeira também. Tem um Bluetooth 5.0, uma conexão bacana. Entre outras coisas aqui, como a distância. Você colocou seu celular aqui, pode andar 10 metros em linha reta que ele vai funcionar. Mas sempre coloque isso daí, uma margem dividida por 2. Então, tipo 5 metros, vai? E outra, você não vai andar com o fone, sei lá, só se você estiver em casa. Você deixa na sua sala e anda pela casa. Aí é uma coisa. Agora, sempre está no seu bolso. Então, isso aí está tranquilo. Outra coisa aqui, ó. Standby Time. Ou seja, tempo de uso no Standby. Ou seja, sem usar, né? 300 horas. Então, você pode deixar ele ali 300 horas, que ele ainda vai ter um pouco de bateria. E no mais, são 5 horas de reprodução de música contínua, que é bem interessante. É mais até que os AirPods comuns. Então, isso é um ponto positivo. E apenas para comparação, olha só como são as caixinhas de ambos os fones. Então, esse aqui é um pouquinho mais gordinho, tá? Aqui, ó. Nós temos um cabo Lightning e aqui é um cabo USB-C, o que eu acho super positivo. Mas eles são bem parecidos. A ideia é meio que a mesma, né? Os AirPods também tem esse botãozinho aqui. E esse também tem esse botão aqui. Só que ele tem um LED. Aqui não está mostrando, mas ele tem um LED. Isso aqui indica se está carregando ou não, o que é bem legal. Os AirPods 2, ele tem a função com carregamento sem fio e o sem carregamento, que é esse modelo aqui, porque é um pouco mais barato. Também temos os fones agora, ó. Eles são, de fato, muito, muito parecidos, né? Esse aqui é um pouquinho mais gordinho, né? Um pouco mais espesso, mas são bem parecidos. Eles não têm todos os sensores, né? Até porque o sensor aqui é preto e aqui é a parte da conexão, né? A gente já vê uma diferençazinha. Até porque aqui tem um alto-falante e aqui não. No mais, o som parece ser a mesma coisa, ó. Aqui, tá vendo? Como eu estava demonstrando anteriormente, esse é um fone que não cai. Então, ó. Agora... Cadê o outro? O outro se mantém intacto. É difícil cair, é isso que eu quero dizer. Então, agora chega de papo, vamos fazer a conexão. Vamos tirar aqui o fone, colocar uma na orelha direita, outra na orelha esquerda. Já emite um aviso sonoro de pi, né? Vamos fazer o desbloqueio aqui do celular. Tocar aqui em ajustes e ele já está conectado. Então, você não precisa ficar toda hora, ainda nos ajusta e tal. Não interessa. Ele já conecta, então ele é bem rápido, bem inteligente. Claro, já fiz a primeira conexão, depois você não precisa se preocupar. Abriu o Spotify, vou colocar nessa música aqui. Eles são bem altos, assim, o que eu quero dizer? Eles são mais altos que os AirPods tradicionais, porém a qualidade deles é bem mais baixa, assim. Não é uma qualidade igual dos AirPods tradicionais. Tem gente que até não gosta, eu gosto. Para quem não sabe, os AirPods tradicionais são melhores que esses fones, que não são AirPods, são EarPods. A qualidade desse fone se assemelha bastante com a desse, que é o fone com fio de entrada que acompanha qualquer iPhone. Você escuta num volume médio alto, você já começa a perceber algumas distorções também, mas no médio, que é ver você ouvir tranquilo e tal, embora ele seja bem alto, é melhor você escutar no médio, até melhor para a sua audição, você vê que ele é um fone bem equilibrado no geral. Ele tem graves pouco presentes, às vezes você não percebe um sub-grave, vamos dizer assim, e os médios aparecem bem. Os agudos não são tão perceptíveis assim. Se você pressiona eles aqui, até fica um pouco melhor os agudos, mas ele não tem nenhum sistema de isolamento. Os AirPods, eles usam os microfones para tentar dar uma melhorada, até porque ele tem microfones mais aqui, que ajudam principalmente nos graves, mas aqui não. Então é aquela coisa, os agudos são perceptíveis, mas não muito presentes. No geral é um fone até que equilibrado, cara. É um fone que, pelo preço que ele custa, cara, 200 reais, eu achei bom, acho uma boa opção. De fato, ele é bem alto, mas não dá para você escutar música no volume mais alto, porque há muita distorção. Será que eu recomendo? Depende, cara. Eu sou um cara, difícil de analisar som, por quê? Porque eu uso um dos melhores equipamentos, eu uso fones de ouvido da Meister Dynamics, eu uso AirPods Pro, eu uso AirPods comuns, eu uso só fones mais premium. Aí você fala, mas AirPods não é fone premium e tal. Mas a experiência em geral que você tem, sempre vai melhorando. Aí você pega o mais básico, é difícil para a gente analisar isso. Vocês viram que eu guardei o fone e já parou a música, então você não se preocupa em ter que apertar botão nem nada. É um fone bem inteligente, a conexão dele eu gostei bastante. Muito mais, o USB-C tem carregamento sem fio. Eu estava até apanhando um pouco para carregar, por quê? Se você pega o fone virado para cima e coloca aqui na base, você vê que não carrega, né? Está aqui, não está nada aparecendo, está até aparecendo aqui, indicando que está nas últimas baterias. Aí você fica, putz, meu veio com defeito. Mas na verdade, essa é a placa onde está o carregamento sem fio. Então você tem que virar, e aqui que nós temos o LED para saber se está ou não carregando. A não ser que o carregador indique como o meu indica aqui. Então está carregando, LED verde, tiro, coloco, LED verde, já está carregando sem fio. Isso é muito bom de carregar sem fio, eu adoro carregamento sem fio. Vou tirar, vou colocar aqui de novo para provar. Não carrega com ele de frente, acho meio estranho. Mas tudo bem, ele indica aqui nesse LEDzinho, né? É bem fraquinho, provavelmente no vídeo vocês não estão vendo. Mas é isso, cara, carrega super rápido, coisa de 30 minutos já carregou o fone, e aí você tem 5 horas de reprodução. É aquilo, um fone bem equilibrado no geral, tem graves pouco presentes, os médios, eles aparecem bem, porém os agudos você, às vezes percebe, às vezes não. Eles são perceptíveis, mas não muito presentes, é isso que eu quero dizer aqui. E é isso aí, se você gostou desse fone de ouvido, tem links de compra aqui na descrição do vídeo. Quem me enviou foi a Speed Cell 97, uma loja que fica em São Paulo, mais precisamente na Avenida Paulista, ou seja, os caras são super confiáveis. Tem site, tem Instagram, tem links de compra até na Amazon.com.br, que eu vou deixar aqui na primeira linha da descrição, caso você se interesse. Mas você pode comprar também de outros locais, como China, esperar chegar em 40, 50 dias. Prefiro comprar direto no Brasil, já com nota fiscal, garantia deles, certinho. Beleza, pessoal? Valeu, AirPods pretos, lancei aqui o rosa, tem vídeo lá no canal, tem vídeo sobre esse, tem vídeo sobre esse, tem vídeo sobre tudo. Eu não gosto de fazer sobre fone de ouvido, mas tem vídeo aí. Beleza? Valeu, eu sou o Matheus Kaysi, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, abençoe o sininho para mais vídeos como esse daqui. E é isso aí, eu vou ficando nessa. Até mais. Valeu, fui, tchau.